A CIDADE NO BRASIL E oramos a Deus Deus ouve e responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos bons É a tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Porque a gente colocou a nossa fé em ação E deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Em nome de Jesus Porque a gente colocou a nossa fé em ação E deu tudo certo